Fala, galera da Mais C Treinamentos! Beleza? Estamos dando início a mais um episódio do 365 dias de funções do Excel. Escrevo o quadro da Mais C Treinamentos aqui no YouTube, onde consistentemente, todo santo dia, durante um ano, eu vou postar uma aula de uma função do Excel aqui no YouTube. E se ontem a gente falou sobre a função enum, em que a gente verificava se o que está em uma célula é um número ou não, ou a gente vai ver sobre a e-texto. Ou seja, a gente vai verificar em uma célula se está escrito texto ou não, certo? Então ela é bem parecida com a enum, tá? Então, vou escrever meu nome aqui. Se eu vim aqui com um e-texto dessa célula aqui, dá um enter. Se realmente for um texto, então caracteriza como verdadeiro, correto? Assim como, né? Se eu digitar aqui 50, já é falso, porque 50 é o número, não é texto. Certo? Bem simples, né? Eu vou fazer o mesmo exercício do de ontem, só que aplicando a função é texto. Então agora eu vou pintar as células, só que estão caracterizadas como texto. Por quê? Se eu vim aqui e fazer uma soma dessas células, dá um enter, vai dar 151,16. Só que, se você der uma olhadinha aqui, se você perceber por aqui, você vai ver que a soma desses números, né? Dá um tanto maior que 151, certo? É porque ele não está contando determinadas células que estão formatadas como texto, certo? Então vamos verificar quais células são essas? Vou selecionar aqui, formatação condicional, nova regra, usar uma fórmula e é texto, certo? É texto dessa primeira célula aqui, ó. Vou fechar o parênteses, vou tirar o cifrão antes do número, porque quando eu tiro o cifrão antes do número, já falei nas aulas anteriores, ele vai verificar na célula A2, A3, A4, ele não vai se prender só na linha 2, ele vai verificar cada célula para mim, certo? E vou pintar aqui de um vermelho, por exemplo. Cor branca da letra, dê ok, tá desse modelo aqui, beleza, dê ok. E pronto, agora ele está pintando as duas células, né? Que estão formatadas como texto e não estão sendo inclusas, né? Na minha soma aqui, certo? Então, eu posso vir aqui, ó, digitar manualmente, 12,5, ó, já somou. E aqui, eu posso digitar ou então aplicar a função valor. Igual valor, desse cara aqui, dê um enter, certo? Aqui, está em formato de número agora, dou um ctrl c, venho aqui, alt c, v, v, e pronto, certo? Ele está somando todo mundo agora, porque não tem nenhum como texto. Show? Então é isso, então, galerinha. Espero que vocês tenham curtido aí mais uma aula gratuita de função. Se você curtiu, dá aquela likeada violenta, dá aquela dedada no like, certo? Se inscreva no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, que isso ajuda bastante a gente. E ative o sininho para você receber notificações sempre que a gente postar um vídeo aqui no YouTube, certinho? Vejo vocês, então, no próximo episódio. Tchau, 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 tchau.